Olá, eu sou o Pedro, sou Microsoft MVP em Business Applications e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai aprender como criar um bot clássico no Microsoft Copilot Studio. Para quem é das antigas e utilizava o Power Virtual Agents que passou a se chamar Microsoft Copilot Studio, percebeu que agora não é mais possível criar um bot clássico dentro da ferramenta, apenas se você usar o Power Virtual Agents for Teams, ou seja, se você criar um bot lá pelo Teams, você vai conseguir, ali automaticamente ele já cria o que a gente chama de bot clássico. Porém, na interface do Copilot Studio na web, você não consegue ali, não tem uma opção fácil para você criar um bot clássico, mas você vai aprender nesse vídeo. Porém, antes, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, deixar o gostei, para conferir os próximos vídeos e os vídeos que eu já publiquei aqui, que são mais de 250 vídeos publicados aqui nesse canal. Certo? Então, sem delongas, bora para o vídeo. Bom, já estou com a interface aqui do Copilot Studio aberto. E se você tentar criar um bot a partir daqui, você vai ver que ele já te direciona a criação do novo bot, que é o Copiloto, para você criar o seu Copiloto. Então, aqui você cria a sua descrição, coloca as suas instruções, coloca o seu idioma fonte de conhecimento e dá um criar. Porém, aqui a gente está usando elementos de inteligência artificial. Então, ele está linkado com a OpenAI, tem todo esse propósito novo de inteligência artificial. E, naturalmente, você precisa de uma licença para utilizar todos esses recursos. Em nenhum momento aqui, a gente consegue alternar e criar um bot clássico. Então, aqui, perceba que aqui eu tenho um bot clássico, ele já deixa até aqui entre parênteses, que é clássico. E eu tenho aqui em cima os bots criados a partir dessa nova interface. E aí, qual que é o problema? Como eu disse, você não consegue desabilitar isso e criar um bot clássico. Naturalmente, você vai precisar de uma licença para conseguir publicar esse bot. Só que se o seu propósito é mais simples, você quer fazer aquele bot com o clássico, com as regras e tudo mais, ainda é possível. E eu vou demonstrar aqui para vocês como que a gente faz. Então, aqui eu vou criar novamente um novo bot. Novo copiloto. Vou chamar ele de copiloto 1. Não tem problema, mas aqui eu não vou clicar em nada. Aqui no cantinho superior direito, a gente tem aqui os três pontinhos. Você clica nesses três pontinhos e clica aqui, editar configurações avançadas. Nessa tela aqui, olha só que legal. Copiloto clássico. Ele fala, os copilotos clássicos oferecem suporte a vários canais e recursos, como o Omnichannel, Customer Services, novos recursos como plugins, conversacionais e melhora de conversa com a e-generativa, não estão disponíveis nos copilotos clássicos. E aqui a gente tem um botão, criar um bot clássico. E aí a gente clica aqui e perceba, ele tirou todos aqueles elementos de inteligência artificial aqui da tela. Agora sim, nós estamos criando um bot clássico, tá? Eu vou dar um criar aqui e vocês vão perceber que até a interface aqui vai mudar. Ela vai ser totalmente diferente da mais moderna. Ela vai voltar ali a interface do Virtual Agents para quem já estava acostumado. Então ele está configurando aqui. Vamos aguardar ele terminar essa configuração. E agora sim, carregou e agora nós estamos aqui utilizando o chatbot clássico, tá? Então, você percebe que a interface é diferente. Você tem os tópicos aqui, como sempre foi, antes de se transformar no Copilot Studio. E também os canais aqui, ele já libera aqui, porque eu não estou com a configuração aqui. Tem que colocar aqui a autenticação, habilitar aqui a autenticação. Então eu vou colocar aqui, autenticação pelo Teams, tá? Ok. É que eu não estou com algumas coisas logadas aqui. Mas então, aqui sim, agora apareceu. Ele aparece aqui, os canais, o Microsoft Teams. Agora eu consigo publicar e usar e disponibilizar esse chatbot no Teams sem a necessidade de uma licença adicional. Certo? Bom, então é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou de alguma forma, novamente, não se esqueça de avaliar. Deixar seu gostei, tá? E conferir se está inscrito no canal. E ativa o sininho aí para receber todas as notificações. E também aproveita e já comenta aqui se você quer ter mais conteúdos de Microsoft Copilot Studio. Se você quer que eu traga para o canal mais conteúdos de Copilot Studio. Certo? Mas é isso. Eu vou nessa. Valeu e falou!